E aí amigos do BitFoot, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo do canal e galera, é o seguinte, estamos aqui para jogar contra o Celta de Vigo e vocês podem ver claramente aí que eu não fui relacionado né, então a gente não vai jogar, só vai simular aqui e tipo, parece que é uma boa ideia poupar jogadores contra o Celta de Vigo né, a gente tá jogando ali com o Maffeo, com o Marlon Santos, Mário Rui e vários outros reservas incluindo o Stindle Perebas lá na frente, porém, ó o Messi fez de pênalti 1x0, porém o Celta de Vigo é o segundo colocado na tabela, então é confronto direto, não era uma boa ideia poupar os jogadores e tá 2x1, talvez mesmo poupando a gente vença né, mas beleza, acabou aí 4x1 para a gente, 3 do Messi e 1 do Paulinho, mano, o Messi nunca faz gol, aí nesse jogo ele fez 3, ele tinha 1 gol na temporada eu acho, agora fez 3, mas beleza, vencemos o segundo colocado e assumimos a segunda posição da La Liga aqui com o Barça, show de bola, o líder é o Real Madrid, vale lembrar. E o Bit já vai fazer aquele treinamento aqui, cara, rumo ao Overall o que? 99 galera? Será que a gente chega até onde né, não sei, notas F, D, A, D e B evoluiu um pouquinho ali até o Overall 91. E o que eu vou fazer aqui é tirar esse cabelo branco aqui, prata, que não tá legal né véi, isso aí foi só uma zoelinha no episódio passado, como em comemoração aí pelo Overall 90, mas a gente já volta agora com esse cabelo qual que era? Era escuro, preto não assim? Não, era assim né, tipo marronzinho, pode crer. E uma coisa que eu nunca mostro pra vocês galera, é o seguinte, esses êxitos aqui que dá pra fazer com o jogador né, ali ele diz que a gente tem um progresso geral na parte direita de 62%, eu sinceramente não sei o que isso significa, mas aqui nos êxitos tem várias categorias que a gente vai cumprindo objetivos e vai ganhando pontos de habilidade no game, então por exemplo aqui tá ligado, ganhar pontos de físico, a gente vai ganhar quando tiver aí partidas completas pelo time, então na próxima partida a gente vai ganhar mais 2 de pique, tá ligado, jogo na neve, se a gente fechar 5 jogos na neve a gente ganha mais 1 de equilíbrio, e por aí vai, a maioria dessas coisas aqui não são coisas que eu posso simplesmente, eu vou lá e faço, tá ligado, acontecem com o tempo, então por exemplo, eu não posso chegar um dia e ganhar 50 bolas de cabeça, eu não consigo ganhar nenhuma né, na verdade, mas isso aqui vai acontecendo com o tempo né, e tem vários e vários de várias categorias que já foram completados, se liga só, o jogador vai melhorando, não só com base no treino, não só com base no jogo, mas também com base nesses êxitos aqui que a gente vai fazendo né, eles aparecem na parte superior direita do vídeo quando a gente tá jogando, e enfim, isso aqui é interessante também pra ir desenvolvendo o bitão aí até o overall 1 milhão. E agora a gente vai pegar aqui a Real Sociedad, cara, eles estão em quinto na tabela, e na vida real o Barcelona ficou, cara, acho que mais de uma década sem vencer a Real Sociedad lá no Anoeta, que é o estádio deles né, mas aqui no game a gente vai tentar vencer os caras, o técnico dá pra ver que ele não se decidiu se ele botou um time em reserva ou titular em campo, então tá cheio de titulares, mas várias reservas também, tipo o Mário Ruiz, Paulinho, Stindle lá na frente, cadê o Suárez, cadê o Messi, cadê o Alaba, eu não sei velho, eu não sei porque ele faz isso, lendário 5 minutos, tempo nublado, vamos tentar meter 2 gols aí pelo menos nessa partida, será que a gente consegue velho? Então tamo aí galera no Odromo, é o Maracanã genérico aqui do FIFA, infelizmente não é estádio licenciado nem nada, mas tá aí a Real Sociedad com patrocínio do Tibau, aí pra receber a gente esse... Ô Beteira, que cabelo lindo velho, que bigode maravilhoso e lustroso, beleza, o Cavani vai dar o jute inicial aí, e se você puder deixar o likezão logo no início do vídeo, eu agradeço demais aí, que ajuda na divulgação do vídeo da série do canal, beleza? Então vamos lá, tamo junto. Olha o Beteira, deu aquele corte, vai invadindo, deixa pro Cavani, entra na área, bateu pro gol, bateu meio fraco, aí ficou fácil pro Rulli. Vem a Real cara, com o Coziello, puxou pra dentro, vai bater, meu Deus, ainda bem que ele preferiu fazer um cruzamento tosco, se não ele poderia ter feito o gol ali e a gente tava arrombado. Olha o contra-ataque do Barcelona, Stindle, aqui velho, meu Deus que bolão que ele mandou, eu roubo a bola desse cara, meu Deus, falta em mim ou falta a minha? Ai, velho, acho que foi falta a minha. Oh, falta na gente, velho, caraca, o Stindle meteu um bolão, eu quase venci do zagueiro, bola pro gol no travessão, fica por ali, pra quem chega, olha essa bola, o Dembélé rouba lá na frente, deixa pro Beteira, passa lá alguém, passa, passa, passa meu lateral direito, passa, botou ali, o Driozola, aqui Stindle, botou pra mim, eu chego batendo, gol! Gol! E fica entravado, gol do Barcelona! E te marca o gol logo no começo da partida, com 16 minutos, a jogada deu toda certa desde o começo, desde que o Stindle tentou o lançamento pra gente, saiu a falta, a falta foi na trave, voltou ali, o time conseguiu trocar passos do Stindle mais uma vez, foi bem dessa vez, meteu uma assistência pra mim, eu cheguei ali dividindo com o goleiro, meti por baixo das pernas dele, ali, Barcelona 1x0 no Real Sociedad, fora de casa, e o Bitão chega aí ao sexto gol dele na La Liga, boa garoto! Vem a Real Sociedad, defesa do Teres, mano, o Teres Tag nesse jogo ele é bugado, velho, ele é um goleiro sensacional, maluco, é um goleiro fenomenal, se liga a batida, ele vai na ponta dos dedos com a mão trocada e tira, boa! Bola na nossa área aí, Cozillo botou, Colibali afasta, chega ali o Bergara na frente da área, deixando o William José, meu Deus, a trave vai fazendo rebote, gol da Real Sociedad, tomamos o gol do William José, que coisa, que coisa deprimente, velho, o William José foi muito bem ali na primeira bola, botou na trave, né, e deu sorte demais que ela voltou no pé dele, tipo, era só empurrar, né, ele deu um carrinho bizarro ali, se liga só, e meteu lá no fundo da rede 1x1. Olha o Bit rouba essa bola na frente, e deixa pro Cavani, ele bota pro Stine, protege a bola, Stine protege a bola, velho, protege a bola, deixa pro Bit de canhota! Caraca, ele foi bem, ele foi bem, eu que jutei mal pra caramba. Olha o Cavani, que bolaça que ele meteu, e o Bit invadiar, vai fazer mais um, sobrou a bola pro Stine, deu gol! Gol do Barça! Stine, cara, o bicho tá jogando muito, velho, como eu critiquei ele por Cepereba, e ele vai dando resultado dentro de campo, cara, deu assistência, agora faz o gol dele, é a segunda partida aí, no episódio passado ele fez um gol quase igual, cara, em que eu chutei a bola, e na sobra ele tava ali preparado pra meter pro fundo da rede, a bola do Cavani foi incrível, eu cheguei e bati o Stine, no ângulo ainda mandou, Barcelona na frente de novo, 2x1, olha o Paulinho, pro Stine, mete um bolão pro Bit, chega no cruzamento, pra quem bate, cara, agora o Stine foi mal, ficou parado ali, em vez de dar dois passinhos pra trás, tá ligado? A bola fica por aqui, ele tenta o corte, conseguiu, tirou no primeiro, pode tentar, o cruzamento alto, no segundo poste pro caraca, velho, Dembélé conseguiu finalizar, e o Julio pegou, olha o Bit, vai carregando essa bola por aqui, pode até chutar, hein? Invadiu a área, invadiu a área, vai fazer Bit! Ah, deram o gol pro Stine, deu, gol do Barcelona! Stine faz o segundo dele, cara, meu Deus, ela bateu nele, né? Não dá pra dizer que ele fez o gol, a bola, tipo, bateu nele e entrou, se liga só, velho, vamos ver de novo no replay mais perto, a bola bate no goleiro, eu acho que nem bateu no Stine, foi no goleiro que bateu e entrou, não foi, não? Sei lá, velho, o gol, o jogo deu o gol pro Stine, então tá aí, tá feliz da vida, né? Uma assistência e dois gols na partida, boa, garoto! Deixa pro Mario, ele consegue botar na frente, vai Mario, meu filho, pro Cavani, atrás aqui, atrás, atrás, pra mim, pra mim, pra mim, eu cheguei batendo, caraca, o Hector na hora me travou, chega por ali, aqui pra mim, Messi, eu bato pro gol e o Julio busca! Entregamos, Paçoca, entregamos, foi a gente mesmo, foi o jogador nosso que entregou, Patterson bate, mano, tinha os cinco caras da Real Sociedad pressionando, ele entregou, vem a Real Sociedad, Patterson vai deixar o cara na cara do gol! Gol da Sociedad! É o Lautaro Martínez esse? Não creio, velho, não creio que tomou um gol dele, ele recebe ali no meio, lindo passe, bate de canhota, não parece ser o Lautaro, né? Não, é o Inigo Martínez, é isso, né, zagueirão? Inigo Martínez, empata aí 2x2, olha o Bitt, deixa no Suárez, Suárez protege e perde, Bitt tenta, a bola fica ali com o Paulinho, ele deixa na frente, a Real Sociedad vai vir com o Badege e Larramendi, eles querem a vitória, velho, eles tão vindo tudo pra cima igual louco, se a gente pegar um contra-ataque, de repente, encaixando, a gente mata o jogo, hein? Um contra-ataque a gente precisa, rola a bola, galera! William José, bota pra área, tira o Mario Rui de lá, o Barcelona tá acuado, cara, a Real Sociedad vindo pra cima, ele joga em casa, e bota, 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 bota o Mario Rui, boa bola, vamos, é o Samper, aqui pra mim, Suárez, boa bola, eu boto pra correria, ai, velho, exagerei no passe, velho, exagerei no passe, era o Messi que tava entrando por ali, não sei, passei muito longo, cara, viajei total, Benali, se não roubar a bola, vai acabar o jogo, velho, tem que roubar a bola agora mesmo, vamos, galera, Cozielo, deixa ali, Antunes, roubamos, roubamos, vai pra frente, corre, 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 ganha essa bola, ganha essa bola, ganha, 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 e Larramendi, acaba o jogo, final de peleja, o Barcelona até que joga bem, mas empata em 2x2 aí com a Real Sociedad, e o William José meteu gol e tudo mais, né, beleza então, cara, se liga aí, o primeiro gol, foi esse do Bich aí com a assistência do Stindle, eu comecei a jogada, apareci lá pra finalizar, boa, o segundo Bich entra na área, bate pro gol, o Stindle pega no rebote, e o terceiro, o Bich vai invadindo sozinho, bate pro gol, a bola bate no Stindle e entra, 3x2 pra gente, eu falei 2x2, né, caraca, me enganei totalmente, galera, 3x2, a gente vence a partida fora de casa, o Bich com nota 9.1, um gol, né, pena que não contou, mas basicamente a gente deu dois passes pra gol, porque um chute que sobrou no Stindle ele fez, e outro chute que a gente chutou no Stindle ele fez, então, basicamente como se fosse duas assistências pra gente, 86% de passes certos, e quatro finalizações, boa partida do Bich e do Barça. Mais uma sessãozinha de treinos com o Bich, ai, que delícia, eu quero ver até onde é que a gente vai, eu quero ver até onde é que a gente vai, nota C, B, B, F, I, B, é nóis, naturalmente, assim, normal, né, sem ser no Ultimate Team, o máximo que um jogador já foi, pelo menos que eu já vi no meu jogo no FIFA, foi os 94, né, que é Cristiano Ronaldo, Messi, e depois o Neymar chega a esse valor também, mas nunca vi ninguém passar. Os objetivos aí pra essas últimas quatro partidas, a gente deu a assistência que ele queria, e aí ficou com a nota mínima que ele queria, mas não conseguimos fazer dois gols e nem deixar o índice de finalizações em 27%. Já pros próximos jogos, eles não querem nada, né, praticamente, olha só, nota mínima de nove, quatro gols, uma assistência e 45% de finalizações convertidas. É, mano, esses objetivos são ridículos, tá ligado? Ridículos, é impossível, praticamente impossível conseguir fazer isso. Se liga a notícia aí, velho, o Bich comemora e o manager aprova desempenho de Bich na armação, cara, tá falando ali que a visão de jogo dele fez a diferença nos últimos jogos, é isso aí. E também aqui outra notícia diz, Stindl não deixa a oportunidade escapar, realmente, ele entrou, fez dois gols, deu uma assistência, foi bem demais. E nos melhores jogadores da semana, vários do Barça, velho, Stindl, Mario, Rui, Colibali, masqueirando o Bich, tá ali também, além do, o Stindl não tá? Ah não, foi o primeiro que eu li, né, já foi, show de bola. Melhor jogador do mês, infelizmente, não foi a gente de novo, né, a gente ganhou do último mês, mas desse mês aí, mês de dezembro, acabou sendo esse cara do Villarreal, que é o Fornaus. E galera, olha que maravilha, vocês tão vendo aqui no calendário, que vocês vingam que tá aparecendo, esse calendário pequeno, que tem um monte de setinhas assim, redondas, né, isso aí significa período de transferências, a janela de transferências abriu, então o Barcelona pode contratar, tomara que eles contratem alguém pro meio de campo, cara, imagina, poderia trazer, sei lá, o Kevin Ibruini, que era quem jogava bem, e já vendeu, gente, se liga aqui, ó, Piquet vendido pro Milan, cara, um dos nossos melhores zagueiros, agora o Barcelona vai ter que contratar, zagueiro, e tomara que contratem um meia, e o Coutinho tá aqui, ó, ah, no último episódio a gente falou que eu não consegui achar o Coutinho, né, Coutinho foi parar no Milan, galera, tá lá junto com o Piquet agora, com as pelicuetas do Naruma, tá um time massa do Milan, mano, seria muito top se o Barça contratasse alguém tipo o Kroos, assim, tá ligado, o Verratti pro meio, véi, ah, a gente precisa muito de reforço ali na meiuca, beleza, nota CC, ADD, e no treino, quase over 91 já, que coisa maravilhosa. Galera, e agora vamos enfrentar o Real Betis aí na oitavas de final, primeiro jogo na casa dos caras, e mais uma vez o time vai aí meio titular, meio reserva, a gente não sabe dizer direito, né, cara, com o Bich na ponta esquerda, Dembélé na ponta direita, no ataque Cavani e Stindle, Stindle, sinceramente, tá jogando mais que o Suárez, velho, essa é a mais pura verdade candidato, vamos lá. Então tamo aí no El Libertador, casa do Barça, casa do Betis, casa de todos os times da Espanha, quase, porque pouquíssimos estádios estão licenciados aqui na Espanha no FIFA 18, esperamos que isso mude pra próxima temporada, a FIFA 19 vem aí daqui uns 4 meses, hein, galera, vai ter muito conteúdo no canal, simbora que o jogo tá valendo, vale-vaga nas quartas da Copa da Espanha. Olha o Alaba, passa e recebe a bola, boa bola, ele é muito melhor que o Mario Rui, infinitamente, foi só elogiar que ele perdeu a bola, igualzinho o Mario Rui, né, foi correndo igual o maluco, olhando pra baixo e perdeu. Olha o Bich, deixa pro Stindle, Stindle segura um pouquinho, velho, segura aqui, bota aqui atrás, aqui, boa bola, eu dou o giro, entro na área, posso até bater de canhota, a bola pro Dembélé, gol do Barcelona, Dembélé, é o segundo gol que eu faço assim, cara, nos últimos episódios, em que eu chuto pro gol tão torto, mas tão torto, que a bola vai pra trás no pé de um companheiro, e o jogo não vai contar como assistência, mas foi, né, se liga só, o Bich dá o drible ali, chega na linha de fundo, manda de canhota, isso era pra ser um chute, e o Dembélé aparece livre no segundo poste, pra abrir o placar pro Barcelona, boa moleque, o marcador ficou na saudade, Stindle, eu não pedi a bola, olha o passo dele, Stindle tá mal hoje, ó o Bich reclamando ali, vocês viram? Ai, que da hora, a bola vem, Cavani, Paulinho, vai ter que abrir o jogo, deixa pro Stindle, a bola vem pro Bich, Samper se mata, solta essa bola, cara, meu Deus do Samper, tem um caso sério, não é possível que o jogador seja assim, Bich, tenta dar o corte, vai entrar na área, pode até finalizar, será? Bich, entra por ali, deixa pra quem chega atrás, o main de tiro, olha o rebote do Suárez, pro Messi, o Mendy tira de novo, cara, Mandina é o nome dele, caraca, quase que a gente amplia, vem o Alaba, no Paulo, Paulo deixa pra mim, toquei, pra trás, pra ele, vai Paulinho, ixi, agora já começou tudo do zero, Paulinho, pro Messi, Messi quiser tocar pra mim aqui, velho, tamo na parceria, beleza, tocou, consegui, meu Deus, que drible, aí no corpo o cara ganha, o Bich é muito fracote no corpo, velho, esse é o ponto principal que eu gostaria de treinar, mas não tem treino, que melhora o físico, tá ligado? Não tem tipo ir pra academia, pro cara ficar mais forte o jogador não, Bich chega, meu Deus, com muito espaço, na linha de fundo, pode até dar o corte, e tentar fazer tudo sozinho, perdeu a bola, que bonito, hein? A bola voltou pra mim, eu chutei, passou perto, tava todo torto, fiz tudo errado, mas quase fiz o gol igual, Sergi Samper, olha só essa bola, do Messi, pra quem chega, Samper, olha o Samper dando contra-ataque pros caras, velho, vem o Sanabre agora, o Betis vai querer empate, Bodeboso abriu, com muito espaço lá, o Paier, na ponta direita, se cruzar, meu Deus, é muito perigo, velho, tira o Mario Rui, Teres Cheggen completa, boa Teres Cheggen, manda aqui, velho, contra-ataque, vamos, rápido, Cheggen, boa bola, conseguiu, botar pra mim, eu solto no Messi, Messi, vamos na tabela, e acaba o jogo, velho, meio sofrido, mas a gente vence o jogo de ida, das oitavas de final da Copa do Rei, por 1x0, contra o Betis, gol do Dembélé, infelizmente, não vai contar aquela assistência pra mim, ai, que triste isso, velho, o jogo deveria reconhecer que a bola veio de mim, mesmo que eu não apertei o botão de passo, eu apertei o botão de chute, ok, mas, tipo, deveria ser assistência, né, na vida real é assim, velho, nota 7.4, 80% de passes certos, 3 finalizações erradas, um jogo, ok, vai, lá vai o, ele bigodão daquela treinadinha, velho, e, vamos ver se evolui um pouquinho aí, vamos lá, nota C, C, D, D, os treinos tão muito ruim, cara, que isso, tem que se esforçar mais, hein, Biton? Galera, então vamos pra mais um jogo agora contra o Las Palmas pela La Liga, lembrando que a gente tá atrás do Real Madrid, aí na caça a eles, e por enquanto tá difícil chegar, cara, então é importante a gente vencer todos os jogos que apareçam pela frente, a gente vai de Ter Stegen, Mario Ruim, Colibali, Marlon Santos e Odrozola, Samper e Mascherano, Messi e Bich nas pontas lá na frente, Stindel e Cavani, pelo jeito o Suárez passou pra reserva mesmo, velho, e o Alaba, não sei porque que ele fica pra reserva do Mario Rui, velho, nunca, o meu sonho é o Barcelona vender o Mario Rui, beleza, lendário 5 minutos, tempo bom, vamos lá, Biton, ele bigodon, tenta fazer mais gol aí, se liga então aí, Barcelona e Las Palmas, Ter Stegen tá aí, bastante concentrado na partida, com a sua cabeleira loura, quem que é esse aí, o Odriozola, né, o Odriozola também fazendo aquele aquecimento, e o Biton vai lá tentar fazer mais gol, velho, simbora, quem tá jogando no Las Palmas é o Thiago Maia, ó, pegou na bola aí, da hora, ex, ex Santos ou ex São Paulo? agora fiquei na dúvida, e Santos, né, vem o Las Palmas, Fran Rico sai na cara do gol, chuta mal, Ter Stegen salva a gente, eles já começaram vindo pra cima, olha o Cavani, vira o jogo, eita, a bola chegou, eu achei que não ia chegar, vocês viram, quem tá jogando no Las Palmas, vocês viram ali, Andradaldo, velho, Andradaldo, um dos melhores amigos do Tramontinaldo, e do Fombo Sandrinho, Andradaldo chega ali na lateral direita, vai cruzar, o jogo deveria proibir isso, velho, pegar esses jogadores genéricos do Brasil, e botaram os times de verdade, cara, nada a ver, sacanagem do caramba, velho, mano, o Andradaldo é quem vai marcar a gente hoje, que coisa linda, cara, quero só dar drible pra cima do Andradaldo, mais uma, dei o drible, deixei no Cavani, Cavani consegue botar pro Messi, chega batendo o Messi, pra fora, olha o beat, pra correria do Mario Rui, deixando o Stendhal, passa o Mario, Mario consegue botar pra quem? O que que ele, ele deve ter uma, a realidade onde ele vive é diferente da nossa, tá ligado? Tipo, se tem um jogador no meio de três zagueiros, ele acha que é uma boa ideia passar, né, eu acho diferente, não sei, cada um tem a sua opinião, vamos lá beat, vai carregando pela ponta, na velocidade extrema, na categoria, puxou pro meio, vai bater pro gol, pegou o Herrin, chegou as palmas, Andradaldo, tentando dar uma assistência, tira a zaga, a bola volta do Thiago Maia, meu Deus, que golaço, gol do Las Palmas, Thiago Maia, o brasileiro volantão, pegou aquela sobra na entrada da área, meteu um foguete, que poucos goleiros no mundo conseguiriam defender, talvez nenhum, velho, uma bola totalmente indefensável ali, longe do alcance do Ter Stegen, o jogo vai dar até aquela paradinha, se liga, na hora que ele chuta, o jogo fica mostrando assim, em vários ângulos, sempre que é golaço, chute de longe, chute de primeira, coisa assim, eles mostram, velho, se liga no tirambaço, bom, morreu lá dentro, Las Palmas, um Barça zero, olha o Masquerano, Stendel, botou para mim, boa bola, eu devolvo para ele, vai Stendel, abre para, o que ele tentou fazer, velho? Eu não entendi nada, foi o domínio mais podre que eu já vi, vou pedir essa bola, o Messi bota no primeiro post, Bitty, de cabeça o Herrering vai buscar, vem o Adams, vai chutar para o gol, se liga, meu Deus, que passe maravilhoso para o Vieira, Ter Stegen milagroso, obrigado por existir, parceiro, olha o Bitty, consegue fazer o giro, boa bola, vamos lá, Bitty, dá o giro e solta o foguete, vai pegar o Herrering, Bitty deixou no Mario Rui, solta a bola Mario, solta a bola, ele nunca solta a bola, é impressionante galera, não sei o que acontece com esse jogador aí, ele fica levando, 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 até bater em alguém, e perder, mas ele nunca toca, se eu não peço a bola, se eu não aperto o botão de pedir a bola, ele nunca toca, vai o Bitty, é só acertar o cruzamento, Bitty, para quem chega de trás, ninguém, vem o Las Palmas, se liga só o Ter Stegen, tenta fechar o ângulo no rebote, Toledo faz 2x0, Barcelona vai fazendo um jogo ridículo, muito fraco, sem inspiração na defesa, sem inspiração no ataque, o Las Palmas, vai tirando o proveito disso, fazendo 2x0 para eles, deu o Lofeu por ali, deixando o Messi, vai tentar fazer alguma coisa, cruza para a área, Herreirin pega, rebote aqui, velho, o Drozola, para mim, eu chego fuzilando, a bola bate no Thiago Maia, quase morre lá dentro, olha o Bitty, na ponta esquerda, com agilidade, com emoção, com paixão pelo jogo, entra na área, toca para quem chega, olha o gol do Marlon Santos, gol do Barcelona, pega a bola galera, pega a bola que está no final do jogo, Marlon Santos, o zagueirão estava ajudando, o ataque lá, o Bitty fez, jogador pela esquerda, entrou na área, fez o passe, o Marlon só deu aquela empurrada de chapa, se liga aí, a assistência do Bitty, a quadragésima assistência do Bitty, como jogador profissional, e o Marlon só empurrou, 2x1, ainda dá tempo de buscar o empate, olha o Denis, para o Bitty, deu o giro, pode até chutar de fora da área, meu Deus do céu, gol, do Barcelona, um gol raríssimo para o Bitty na sua carreira, cara, um petardo, uma bucha, um foguete de fora da área, ele tirou a marcação, e arriscou, final do jogo, é hora de arriscar mesmo, e soltou o foguete, se liga a patada que ele mandou na bola, ela passou pelo goleiro, entrou no ângulo, o Bitty empata, o jogo no final, que coisa maravilhosa de gol, olha o Suárez, vai levando, cabe mais um ataque ainda do Barcelona, Suárez toca aqui, por favor, não faz cagada, beleza, deixamos no Messi, Messi para o Denis, aqui tem muito espaço, não cara, ele tocou no meio, onde não tinha ninguém, tinha gente de um lado, gente do outro, ele tocou no meio, onde só tinha jogador das palmas, demite por justa causa, esse arrombado, o Bitty está aí, foi o salvador no finalzinho do jogo, com uma assistência e um gol, mas o Barcelona, mais uma vez, atropeçando na La Liga, um tropeça atrás do outro, né cara, infelizmente, isso é muito triste cara, nota aí, 8.9 para o Bitty, na partida, um gol, uma assistência, 78% de passes certos, e 6 finalizações, sendo que 3 foram certas e um gol, depois desse petardo, olha quem é que chegou ao overall 91 cara, inacreditável, até hoje eu fico olhando esses números aí, não acredito, depois do nosso começo de carreira tão podre, lá no Forest Green Rovers, agora a gente é um dos melhores jogadores do mundo, com overall 91, que coisa linda cara, é o poder do bigode né, algumas transferências aí galera, só como curiosidade, olha só, o Manchester City contratou o Florenzi, do lateral direito né, que era da Roma, depois aqui no jogo veio para o Villarreal, Real Madrid contratou o Agüero, ai coitado, o Real Madrid jogou dinheiro fora mesmo né, caraca véi, e o Manchester City deve estar soltando foguete lá, que o Agüero foi embora, e o Tottenham contratou o Coman, galera, eu vou deixar a tela preta aí, porque é um momento de emoção hein, momento de, assim, aquele momento que faz tudo valer a pena galera, todos os perrengues, todos os problemas, início difícil, críticas, é, pô, muitas horas sem dormir, para conseguir botar vídeo no canal todos os dias, eu vou mostrar galera, vamos lá, vocês estão preparados? Então vai, se liga aí cara, O vencedor é... BITCH! Olha aí, carrega aí, melhor jogador do ano é anunciado, BITCH leva a bola de ouro para casa cara, melhor jogador de 2019, o prêmio de melhor jogador do ano foi para a BITCH, do UFC Barcelona cara, olha que coisa incrível galera, olha que coisa maravilhosa, está ali o BITCH né, como naquela cerimônia da bola de ouro, com a sua gravatinha, se carregando ali o troféu lustroso cara, com o seu bigodão, vai sair em todas as capas de todos os jornais do mundo aí velho, o melhor jogador do mundo cara, melhor jogador de todo o planeta é ele, ele bigodão, emocionante galera, emocionante, aí na melhor seleção da semana, na La Liga também estamos ali, junto com outros jogadores do Barcelona, como Marlon Santos, o Odriozola e eu, e galera, ótima notícia, se liga aí, Barcelona contrata o Christensen, um dos melhores jogadores do game, aqui no FIFA 18, ele evolui, fica absurdo, o Piquet saiu, eu pensei, putz que droga, vender um dos melhores zagueiros que a gente tem, mas no final das contas chegou o Odriozola, o Christensen por 70 milhões do Chelsea velho, e com certeza vai dar mais consistência defensiva para o nosso time, então está show de bola, e galera, o melhor jogador do planeta e os seus colegas vão aí jogar contra o Betis, agora no jogo de volta da Copa da Espanha, a ida foi 1x0, vocês lembram, e a gente está aí numa ponta esquerda, o Dembélé na outra, alguns jogadores reservas, alguns titulares em campo, o Suárez volta como titular, e o Christensen faz a sua estreia, já começando na zaga, ao lado do Marlon, cara, que delícia, nosso primeiro jogo como o melhor do planeta, lendário, 5 minutos de tempo fechado, simbora. Então está aí galera, estamos em casa para receber o Betis, e cara, é uma pena muito grande que o FIFA fale em vários quesitos, principalmente no modo carreira jogador, que talvez seja o modo mais abandonado aí de jogo do FIFA, e cara, quando o jogo começar a botar umas cutscenes iradas, vai ser muito mais da hora, por exemplo, a gente de fato participar da cerimônia da bola de ouro, não aparecer só uma noticiazinha ali, você ganhou, ser uma parada mais tipo, a gente vai na cerimônia, aí tem alguma coisinha ali, com 3 disputando, a gente não sabe quem vai ganhar, aí mostra a porcentagem de votos de cada um devagarinho, até mostrar o vencedor, vai dar muito mais emoção para o jogo, outra coisa que acontece quando o jogador ganha a bola de ouro, por exemplo, o Messi, o Cristiano Ronaldo, eles chegam assim no primeiro jogo que eles vão fazer depois da bola de ouro, e vão receber a bola de ouro ali no meio do campo, para mostrar para a torcida e pai e tal, e é muito da hora isso, está faltando esse tipo de cutscene, entre outras tantas coisas que faltam aqui no modo carreira de jogador, mas seria incrível mesmo se eles começassem a colocar, o Bitão está aí o melhor jogador do mundo galera, o melhor do mundo, começou no Forest Green Rovers, há 3 temporadas atrás, como um total desconhecido perebaço, e hoje está aí, com a bola de ouro na mão, mostrando que sonhos são assim, possíveis galera, então nunca desista dos seus sonhos, beleza? a bola vai rolar aí, simbora, e o Suárez se machucou galera, esperamos que a lesão não seja séria, mas ele vai ter que sair com certeza né, se lesionou, nossa, levou um chute, nossa, levou um chute, o cara caiu com a perna para trás, e botou a mão no joelho, dor do Suárez, e ele sai do jogo aí, esperamos que a lesão não seja séria não, penalidade máxima cara, que boa estreia do Christensen hein, que ótima estreia Christensen, nossa velho, parabéns, vai, nossa senhora, vai ganhar a vaga titular para sempre, agora nunca mais eu saio do time, primeiro lance dele praticamente na partida, ele chega, dá um carrinho por trás, faz pênalti, e é expulso, ao mesmo tempo cara, ô Christensen parceiro, me ajuda a te ajudar velho, caraca, te elogiei um monte para te fazer isso, lá vem o Betis, bateu para o gol, Sanabria 1x0 para eles, olha o Bich, chamou a Laba, a Laba aqui ó, aqui, aqui Dembélé, vamos, demorou para caraca, toca Dembélé, é fominha né, meu Deus velho, beleza, vamos chamar a passada de quem aqui, é o garoto Paulo, eu dei o corte, Bich, a bola fica, o Paulinho fugiu da bola, por que velho, a bola ia sobrar para ele, ele fugiu dando espaço para trás, por que, olha o Alaba, já recebe essa bola lá na frente, corre, aqui Alaba, aqui, aqui, Alaba, boa bola, o Bich invade a área, vai fazer mais um, Bitão bateu, olha o rebote Bich de cabeça, Adam salvou, tira aqui, Munir tenta, e a bola fica no Tosca, cara, que finalização mais Tosca que eu mandei velho, ai cara, duas chances de fazer o gol, perdi as duas, olha o Samper, tenta o passo para mim aqui, conseguiu, acho que eu vou passar para ti de novo Samper, nem precisa correr velho, nem precisa correr, que eu não vou passar para ti, mas nem, mas nem, você está maluco se você pensa isso, Alaba com ela, deixa no meio da área, tira a zaga, a bola volta no Sam, olha o que o Samper faz velho, galera, eu evitei falar isso, mas agora eu vou ser sincero, o Samper é sim, o novo Denaier velho, não tem, não tem escolha, o bicho é muito ruim velho, ele erra tudo que ele faz, ele toma decisões horríveis, ele é o Denaier, no Barcelona, com certeza, Samper, oh que boa bola Samper, parabéns hein, só dá passe bom mesmo, rapaz, olha o Paulinho aí velho, braçadeira de capitão do Barcelona, imagina daqui 3 anos, a gente vê o Paulinho capitão do Barcelona, eu acho impossível, mas oh, que loucura, o jogo faz coisa né, olha o Bich, bota na frente, vai levando, na velocidade, vai dar mais um corte, mais um, beleza, ele já foi, já deixou, para quem chega ali, Muni, no cruzamento, Dembélé não consegue cabecear, Denis Soares para o Bich, cara, a bola vem muito forte, não deu para dominar, Paulinho, quem é que passa, passa a Laba, passa a Laba meu filho, passa a Laba, o Bich deixa, para o Alaba, pode cruzar, para a área, cruza a Laba, demorou, olha o gol, tira o Tosca cara, a bola veio para mim, vamos para cima, que a gente precisa de um gol, esse 1x0 deles aí velho, é o mesmo resultado, que a gente fez na ida, então complica as coisas para a gente, Bich vai entrar na área, com habilidade, perdeu, e abrir o espaço para ele velho, ele vai correndo, vai até mandar de canhota, na hora, a bola fica para o Brumoni, isolou velho, era a nossa chance, olha o Betis cara, Sanabria, tem um cara totalmente livre, chegando pelo meio, botou para ele, é o Navas, vai tentar o chute, o Teres Steng ameaçou sair, vem a bola para o Sanabria, gol do Betis, e o Barcelona vai sendo eliminado, dentro de casa cara, jogando com 1x0, depois da expulsão do Christensen, o Betis faz 2x0, e agora é 2x1 para eles no agregado, eu não sei se tem gol fora de casa, se tiver, a gente tem que fazer 2 gols, se não tiver, 1 gol, leva para a prorrogação, ou para os pênaltis, também não sei qual dos dois que é, se liga a jogada dele, Sanabria saiu na cara do Teres Stegen, não teve chance para o goleiro alemão, Betis na frente, a bola volta no Dennis, ele toca mal, e meu Deus, pega esse contra-ataque, volta todo mundo, Johnson, para o Sanabria, saiu na cara do Teres Stegen, e perdeu, estava impedido, aí, caraca, vamos, passa todo mundo, passa, Samper seu safado, vai para frente cara, final de jogo, a gente está sendo eliminado, os caras não vão para frente, Marlon, para o Dembélé, não consegue botar a bola, fica por ali, Dennis Soares, para mim, para mim, para mim, botou agora, demorou para caramba, mas botou, Colibali por ali, pode deixar, para mim, eu chego, tiro e perco a bola, vai acabar o jogo, final de partida, o Betis vem na nossa casa, se aproveita de um erro grotesco do Cristin, sendo o início da partida, que gerou um pênalti, e uma expulsão, faz 2x0 no Barcelona, e elimina o time Coulé, nas oitavas de final, uma coisa patética, um resultado ridículo e pífio, de um dos maiores times do planeta, perdendo para o Betis, não tem explicação, não tem desculpa, mesmo com um a menos, não dá para perder do Betis, de 2x0 em casa, não dá, não dá, não dá mesmo, meu Deus cara, olha só o que o Cristin sem fez, Cristin sem parceiro, não, 13 minutos de jogo, o cara me faz isso aí, é para acabar com o time mesmo, na estreia dele, que estreia, o cara está de parabéns mesmo, e a gente ficou com um feedback de nota 7.3, 76% de passes certos, duas finalizações certas, um jogo terrível para o Barcelona, um jogo para esquecer, e o Barça está eliminado da Copa do Rei, galera, o Suárez rompeu os ligamentos cruzados do joelho, vai ficar 7 meses fora, ou seja, ele não joga mais essa temporada não, a gente vai ficar sempre com Cavani e Stindle no ataque agora, ou outro cara que ele improvisar, talvez ele improvise a gente lá, ou o Messi, não sei como é que o técnico vai fazer, mas o Suárez está fora da temporada, a notícia fala aqui sobre isso, o Suárez fora por 7 meses, tem outra notícia dizendo que Colibali pode perder lugar no time, depois do Cristin sem chegar, é difícil né, agora com o que o Cristin sem fez, provavelmente que o Cristin sem que vai ficar de fora um pouco, e o Stindle aí, bom, ele não está dizendo que precisa ser titular sempre, mas quer jogar e tal, bom, ele mereceu quando entrou, até que foi bem nos últimos jogos aí que ele participou, repassando as classificações aqui galera, na La Liga a gente continua a 9 pontos de distância do Real Madrid, não mudou nada na tabela, é difícil tirar 9 pontos cara, porque o Real Madrid não está tropeçando muito, e a gente está tropeçando muito, então basicamente a gente perde pontos deles não, está difícil, na Copa da Espanha aí, o Atlético de Madrid e o Real Madrid passaram né, então o único grande que caiu mesmo, foi o Barcelona nas oitavas, e na artilharia da La Liga, a gente chegou a 7 gols, faltam 4 para a gente alcançar, o Mbappé que tem 11, nas assistências, Bitt com 5, e o líder é o Isco com 8, galera vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse episódio, onde o Bitt ganhou a bola de ouro cara, muitos diziam que eu não ia nem jogar, quando viesse para o Barcelona, que eu ia morrer, mofar no banco, mas está aí o resultado cara, então agradeço o apoio de todos, durante essa série, é tipo o supra sumo, do que a gente poderia conseguir, é a bola de ouro, mais que isso, só ganhar a Champions né galera, que é o nosso objetivo principal, seja com o Barcelona aqui, seja no nosso próximo clube, sei lá para onde é que o Bitt vai, para o Tottenham de repente, que é o meu sonho final né, mas beleza, muito obrigado, pela ajuda com essa série, a gente está aqui já, com mais de 30 episódios se não me engano né, e bom, a série está muito bem, muito legal, muito da hora, eu estou curtindo para caramba, e é bola de ouro para o Bittão, beleza, se você curtiu o vídeo, por favor deixa o seu like aí, que ajuda demais, na divulgação do vídeo da série do canal, e a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou. Tchau.